Salve, salve galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje o tema do nosso vídeo está assim delicioso. Olha só sobre o que a gente vai falar. Hum, hum, é isso mesmo. Vamos falar sobre o chocolate. Se liga só no vídeo de hoje, presta atenção. Bom galera, e a pergunta que eu vou responder para vocês é a seguinte. Gente, por acaso vocês já se depararam com aquele chocolate que vocês esqueceram lá no cantinho e de repente quando abriram esse chocolate estava esbranquiçado? Pois é, hoje você vai entender por que. É essa pergunta que eu vou responder para vocês. Por que esse chocolate se torna esbranquiçado? Então vamos lá entender essa questão. É o seguinte gente, o chocolate ele é formado pela manteiga de cacau. Se você na verdade for ver qual é a composição dessa manteiga de cacau, na verdade ela é formada por triacilgliceróis ou triglicerídeos. Você já viu que é meio difícil de ficar falando isso toda hora, né? Então, na verdade eu vou falar manteiga de cacau, beleza? A manteiga de cacau, gente, ela se cristaliza sob seis formas distintas. Ou seja, ela é polimorfa. É isso mesmo. O que significa isso? Conforme você vai alterando a temperatura, ela vai... Essa manteiga de cacau, ou seja, o chocolate, ele vai derretendo e depois quando ele se cristaliza, ele se cristaliza sob uma forma diferente. Bom, e mesmo que você não mude a temperatura, deixou lá em temperatura ambiente, com o tempo, essa forma de cristalização do chocolate também vai se alterando. Isso é o que a gente chama de transição de fase, certo? E essa forma esbranquiçada, quando você pega esse chocolate que está esbranquiçado, ele nada mais é do que o polimorfo 6 do chocolate. Tá estragado? Não, não tá estragado. Mas o gosto realmente se torna diferente. Cada polimorfo do chocolate, ou da manteiga de cacau, tem um gosto diferente, tem propriedades diferentes. E agora que você já sabe que, ao longo do tempo, esse chocolate pode se transformar, é uma ótima desculpa para você chegar no seu domingo de Páscoa e comer todos os chocolates que você ganhar. É brincadeirinha, hein, gente? Comam com moderação. Professor, e qual é o polimorfo mais gostoso? É o que a gente quer saber. Na verdade, o polimorfo, que é o mais buscado, é o polimorfo 5. Ele que tem um sabor melhor do chocolate. Mas, para isso, você tem que ter um controle muito rígido de temperatura, de derretimento. Inclusive, em 1998, a fabricante de chocolate Cadbury empregou um acelerador de partículas. É isso mesmo, gente. Um acelerador de partículas para sondar os segredos do chocolate saboroso, né? E aí, usando esse equipamento para descobrir as diferentes formas do cristal de manteiga de cacau e como fazer a melhor preparação, aquela que derreta na sua boca. E a deliciosa forma brilhante que todos nós queremos é justamente o polimorfo 5. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado e se deliciado com o vídeo de hoje. E se você curtiu, não esqueça de compartilhar com aqueles dos seus amigos chocólatras que provavelmente vão gostar muito de saber dessas informações. E não esquece também, se inscreva e ative o sininho da notificação caso não seja inscrito para que você já fique sabendo aí dos próximos vídeos, das próximas curiosidades e das próximas delícias do nosso canal. Até o próximo vídeo!